Olá Helper, professor Dênis da Helping Engenharia na área com mais um desafio pra você. Fiquei sabendo que você foi desafiado mais uma vez, mas antes da gente responder esse desafio, eu vou te dar um lembrete. Não se esquece de se inscrever nesse canal, não se esquece de ativar o sininho pra você ser avisado de todos os vídeos que estão vindo por aí, tá bom? E não se esquece de conhecer a nossa página no Facebook Helping Engenharia Aulas e a nossa página no Helping Engenharia.com, tá bom? Então, vamos lá. O desafio lançado foi o seguinte. Dado uma função f de x igual a 1 sobre x, qual é o valor de f de x mais h menos f de x? Qual é o valor de f de x mais h menos f de x? Antes da gente fazer isso, que tal você tentar resolver essa parada, hein? Achou uma boa? Então para aí um pouquinho, para um segundinho e dá um pause no vídeo e tenta resolver. Quem sabe você não chegue em uma dessas respostas aqui, ó. A, menos x sobre h vezes x mais h. B, x mais h sobre x. Ou C, menos h sobre x vezes x mais h. Vou esperar você fazer aí. Daqui a pouco eu volto. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Beleza, tô na área. Vem comigo. Qual é o resultado disso aqui? Eu já falei em alguns outros vídeos que quando eu falo f de alguma coisa, é só substituir aquela alguma coisa na nossa variável, certo? No nosso caso a variável é x. Então, eu vou substituir isso aqui em todo lugar que tem x. x vai ficar como? 1 sobre todo lugar que tem x. Aqui tem x, não tem? Vai ficar x mais h. Menos o próprio f de x. Quem que é f de x? 1 sobre x. Agora eu só resolvi isso aqui. Para eu resolver isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Isso aqui é uma subtração de frações. Eu vou multiplicar em cruz e multiplicar aqui embaixo. x vezes 1, x. x mais h vezes menos 1, vai ficar menos, certo? Muda o sinal de todo mundo. x mais h. Sobre esse vezes esse. x vezes x mais h. Vai ficar como isso aqui então? Vai ficar x menos x menos h, porque esse menos mudou o sinal de todo mundo. x vezes x mais h. Eu posso cortar alguma coisa aqui em cima? Acho que posso, posso cortar esse com esse. E aí vai ficar o seguinte resultado. Menos h sobre x vezes x mais h. Legal. Tem alguma resposta que se parece com essa? Bom, menos x sobre h vezes x mais h. Não é isso. x mais h sobre x, não é isso. E a alternativa C, não é resposta alternativa, né? A alternativa C, menos h sobre x vezes x mais h. Legal. Essa é a alternativa. Essa alternativa está respondida. Se você tem dificuldade nisso que a gente está falando, se você não consegue entender isso aqui, não esquece de consultar os nossos cursos em helpengenharia.com. Eu vou deixar um link aqui embaixo para facilitar para você. Isso vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Tá bom? Que eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho